Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Toca no paredão Olha o repertório menino Diferente não estranho Puxa louca aí que tecla, é isso aí Faz tempo que a gente tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha, quando a gente deu uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Meu parceiro, sinto só Luiz do Parinão de Capçá Olha pra cada labadina E só lembrando que daqui a pouco a gente tem meu parceiro J.J. Pessoa, é girado do Mando Fá Agora mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Toma aqui, toma aqui, toma, toma Tô a mais Tô a mais de duas horas E saindo uma recaída Número já tá na tela É só apertar ver de que linha Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e ou de pá ela vem Um empurrãozinho que falta Ia, ia Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Cê me chama de Benzinho Atende aí Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Cê me chama de Benzinho Tô a mais de duas horas E saindo uma recaída E saindo uma recaída Número já tá na tela É só apertar Yeah Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e ou de pá ela vem Um empurrãozinho que falta Ia, ia Vai Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Cê me chama de Benzinho Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Cê me chama de Benzinho Eita Vamos embora Melhor repertório do Brasil Cê me é pegado e estilizado aí Glória ao pregação E aí Jeff é só Tamo junto misturar Daqui a pouquinho tem meu parceiro Jei Jefferson Edinaldo Bonifarra E meu parceiro Wellington Santos É isso aí Sem dúvidas Chama pra dançar Mais louco Estoura a boca do balão É Glória ao pregação E mulher maravilhosa Ela é linda demais Desde ti uma princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro Igual a você Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaqueijadas Porque ela tá também Foi um dom que Deus me deu Canta pra você meu bem Ela mudou no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Ô 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 Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Existe uma princesa, sua beleza sasva É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também Foi um dono que Deus me deu, tá pra você meu bem Ela montou no cavalo e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Vamos embora! Mais uma do repertório novo, papá! Sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão, nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama mal armada, da roupa pela sala Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada, viu que tava errada, tava desesperada Louca pra me encontrar Ô Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada, vem me procurar Era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão, nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama mal armada, da roupa pela sala Do cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada, viu que tava errada, tava desesperada Louca pra me encontrar Ô Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Ô Bebe, vem me procurar Vai Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Vai Olha a pancada, olha a latida Olha a pressão do quadrilhão, menino Alô, azói, parlete, fortaleza Lá do louro Cício Pereira Varedinho Andrade Mauro Barbosa Evandro, tamo junto, hein Mais um que estourou A boca do balão, papai Eu prometi não Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou no coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor Amor Já que me ensina Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Vai Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou no coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor Amor Vai Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Olha, equipa do copo Equipa em seca litro Você vai pegar o estilizado, hein? Foi o pegação Vai Olha a pancada na batida Ligamos a repertório do menino Meu parceiro Elton Santos É isso aí Vai, vai Mais um do repertório Na minha boca só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas eu vou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake new Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake new Meu coração otário foi aí e caiu Tava na cara que era fake new Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake new Meu coração otário foi aí e caiu Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas eu vou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Meu coração otário que se iludiu Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake new Meu coração otário foi... Tava na cara que era fake new Meu coração otário foi aí e caiu Tava na cara que era fake new Tava na cara que era fake new Meu coração otário foi aí e caiu Tava na cara que era fake new Essa raiva nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Assunto nada a ver, você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrocar, mas eu vou descontar Hoje, você vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça Do rumo do seu quarto hoje, ranga-te Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Vou ter que descontar, hein? Eu vou pegar a sua pegada estilizada Vai, vai Tô aí agora, passa raiva nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Assunto nada a ver, você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrocar, mas eu vou descontar Hoje, você vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, você vai sentir na pele o que é passar raiva Toma o ruto Hoje, ranga-te Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Ô, paixão! Essa aqui é a pressão, hein? Eita! periphera Sexo comigo Sexo comigo E eu fazendo amor, vou tudo iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer, pequeno prejuízo Lembro que no começo era diferente Nunca faltava a voltinha até por pra gente E hoje você nem faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor era só fachada Você me usando pra sentir prazer e eu só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor, vou tudo iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer, pequeno prejuízo Bota pra cima, vai! Isso é minha pegada estilizada Doria é a pegação, hein? É isso aí, menino Diferente Nunca faltava a voltinha até por pra gente E hoje você nem faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor era só fachada Você me usando pra sentir prazer e eu só me enganava Sexo comigo Sexo comigo E eu fazendo amor, vou tudo iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer Fiquei no prejuízo Fiquei no prejuízo Mais uma vez, vai! Mais uma vez, vai! Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor, vou tudo iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer Fiquei no prejuízo E eu fazendo amor, vou tudo iludido Bota pra cima Eita porrazão Eita porrazão É isso aí Toma aqui, toma aqui, toma, toma No começo eu entendia Que era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou Mas a gente foi se envolvendo Perdendo medo E não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Mas a verdade é que amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Mas a verdade é que amante não quer ser amante Ó só lembrando um recadinho pra vocês É girado de farra Então vai por... Olha pra cada um lá, Mati Vai! Valô, meu parceiro Sebasta de Cidarruda Bota pra cima A menina do sul, que lá conheci uma mulher tão linda Olha o misterioso que deu Foi o meu coração que bateu esteira pra ela A menina do sul, eu sou um raqueiro Que se apaixonou ao sentir o seu cheiro Sem ela eu não posso ir, sem ela eu não pode ficar Vai! Ouvio pelo calor, prédio e asfalto pra viver comigo no interior Trocou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Trocou o frio pelo calor Prédio e asfalto pra viver comigo no interior Trocou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Eu fui pro meu batão, pras bandas do sul E lá conheci uma mulher tão linda Olha o misterioso, derrubou o boi na faixa Foi o meu coração que bateu esteira pra ela Menina do sul, eu sou um raqueiro Que se apaixonou ao sentir o seu cheiro Sem ela eu não posso ir, sem ela eu não pode ficar Vai! E resolveu me acompanhar Trocou o fio pelo calor, prédio e asfalto pra viver comigo no interior Trocou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Paredinho andrade Co bạn estava nocial Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.